Com o avanço dos casos de dengue no Brasil, o governo do Distrito Federal pretende ampliar a vacinação nas crianças. A capital registra baixa adesão à campanha de imunização, apesar de tudo o que está acontecendo. As informações chegam direto de Brasília com o repórter Bruno Pinheiro. O governo do Distrito Federal planeja ampliar na próxima semana a faixa etária de vacinação contra a dengue. A expectativa é que a Secretaria de Saúde libera a imunização para crianças de 12 anos. Atualmente, o imunizante é aplicado em crianças de 10 e 11 anos sem sintomas da doença e que não tem um tipo dengue nos últimos seis meses. A informação foi confirmada pelo governo Ibanez Rocha na última sexta-feira durante a assinatura de ordem de serviço para revitalizar o hospital regional aqui no entorno da capital federal. E disse que a Secretaria de Saúde está estudando a ampliação e que na semana que vem deve ser anunciado a medida para que seja aumentado e distribuído as doses na capital federal. A medida será adotada devido à baixa busca pelas doses na rede pública de saúde. Em 21 dias, foram quase 24 mil doses aplicadas. O Distrito Federal tem disponível 48 mil doses na rede com vencimento no final do mês de abril. Diante disso, é necessário acelerar esta campanha de vacinação. O anúncio, de forma oficial, deverá ser feito no meio desta semana. De Brasília, o Bruno Pinheiro.